Olá a todos, eu sou Paulo Won e bem-vindo a essa nova série de vídeos onde eu vou tratar semanalmente de dicas importantes para você aprender e fixar bem as línguas originais bíblicas o grego no Novo Testamento e o hebraico no Antigo o aramaico é uma outra história que nós vamos deixar por enquanto em Standby antes de mais nada eu gostaria de fazer um convite para você assine o meu canal e também acione o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo nós estamos tentando construir um conteúdo muito rico focado em exegese bíblica, línguas originais e interpretação da Bíblia então nesse sentido, a sua curtida, o seu compartilhamento, a sua inscrição é muito importante para que a gente possa continuar com esse trabalho a primeira dica, e hoje a dica vai ser especialmente voltada para o aprendizado do grego bíblico a primeira grande dica para você aprender o grego bíblico é procurar um bom seminário ou uma boa faculdade de letras ou de humanidades que ofereça um curso voltado para o grego clássico por que o aprendizado em loco é sempre a primeira opção? porque você vai ter contato com mestres e professores versados e com o domínio da língua grega esse contato é muito importante não apenas para você aprender simplesmente conceitos gramaticais, lexicais, semânticos, sintáticos, etc mas para você também aprender a dominar todo o traquejo implícito dentro do aprendizado da língua grega então a língua grega não é apenas mera decoreba de conceitos gramáticos é você aprender a pensar e você aprender a dominar todos os contextos dentro do discurso e particularmente dentro do texto bíblico dependendo do texto, dependendo da intenção do autor os fatores vão se alterando e toda essa sensibilidade você vai obtendo ao longo do contato que você terá com bons professores de língua grega que nós temos aqui disponíveis no Brasil em termos de seminário eu gostaria de te recomendar o Seminário Teológico Servo de Cristo aonde o professor Marcos de Almeida ele leciona há muitos anos o curso de grego em várias etapas o professor Marcos tem um dom extraordinário de ensinar e fazer com que todos os conceitos gregos estejam no dia a dia dos seus alunos então é uma dica muito importante fora o Seminário Servo de Cristo você pode buscar informações em qualquer outro seminário seja de linha confeccional ou seja interdenominacional dê uma consultada tente ver a emenda do curso tente ver também qual que é a metodologia utilizada e corra atrás busque informação se você ainda não puder ir se matricular como um aluno regular busque informação para você participar das aulas como um aluno ouvinte esse contato de sala de aula e esse contato entre as pessoas ele é insubstituível e ele é muito importante para que você novamente não saia apenas decorando o conceito mas a língua grega aos poucos vai se transformando no seu modo de pensar e no seu modo de interpretar todo o texto bíblico que nós temos à disposição então a primeira dica é se possível procure um bom centro de ensino para você aprender com qualidade mas você pode me falar o seguinte Paulo, eu vivo num lugar onde eu não tenho acesso físico a esses centros de ensino de excelência bom, aí que está a nossa segunda dica busque, se você não puder ter acesso a instituições onde você possa estudar em loco busque formas de você aprender sozinho seja um bom autodidata ser autodidata demanda tempo, demanda disciplina demanda também toda a sua habilidade e toda a sua paixão em realmente querer conhecer a língua grega para isso, hoje em dia nós temos instrumentos fenomenais que podem te ajudar a aprender a língua grega por exemplo, eu na plataforma Udemy ofereço um curso totalmente voltado para essa sua necessidade caso você esteja em qualquer rincão desse país sem acesso a instituições onde você possa aprender em loco eu tenho um curso dentro da Udemy chamado Grego do Novo Testamento e nós já temos pronto o primeiro módulo do nível básico então aqui embaixo você encontra informações desse curso que você pode ter totalmente à distância tem certificado, tem todo o beabá de como você pode buscar as informações sozinho e videoaulas que te ajudam a fixar o conteúdo e já praticar fora esse meu curso online, nós também temos o curso online de grego oferecido pelo seminário Martin Butzer então você pode acessar o site desse seminário e também buscar informações para o curso de grego bíblico ainda dentro do âmbito de aprender sozinho ou seja, ser autodidata você pode simplesmente pegar boas gramáticas de referência boas gramáticas básicas do grego bíblico e criar uma rotina de estudo esse, por exemplo, foi o meu caso quando eu tinha mais ou menos 14 ou 15 anos eu peguei um livro publicado pela CPAD Aprenda o Grego Bíblico escrito pelo John Dobson e comecei a folhear os capítulos ler e a criar uma rotina de estudo eu te recomendaria particularmente duas gramáticas a primeira se chama Noções do Grego Bíblico escritos pelos doutores Lourenço Rega e também por Johannes Bergman na minha opinião é a melhor gramática básica do grego bíblico que nós temos disponível aqui dentro do mercado editorial brasileiro foi essa gramática que eu usei já dentro do seminário para aprender novamente e de maneira mais correta vamos dizer assim o grego bíblico a segunda gramática a segunda gramática que eu indicaria se chama Fundamentos do Grego Bíblico escritos pelo William Maus publicado pela Editora Vida comparando com a gramática Noções do Grego Bíblico ela tem uma metodologia um pouquinho diferente mas ainda assim é uma gramática muito boa para você ter o primeiro contato com a gramática grega então essas duas gramáticas são gramáticas importantes que você pode ter os dois ou escolher apenas uma para você sozinho na sua casa dentro de uma disciplina e dentro de um processo seu em que você estabelece o tempo de estudo e etc você pode pouco a pouco ir conhecendo e mais pra frente ir dominando todos os conceitos gramaticais do grego bíblico e para terminar esse vídeo eu gostaria de te dar uma outra dica mas é uma dica regrada com um certo tipo de cuidado que você tem que ter ao aprender sozinho a língua grega tenha muito cuidado em tomar como verdade absoluta qualquer vídeo ou qualquer conteúdo que você tem contato pelas mídias sociais ou pela internet em muitos casos nós temos conteúdos imprecisos que uma vez assimilados viram já nossos padrões finais então é muito importante você analisar as gramáticas os materiais referenciais adequados para que você não aprenda coisa errada a internet é uma faca e é uma espada de dois gumes usando para o bem você tem acesso a uma infinidade de recursos que podem suprir a sua necessidade de aprendizado entretanto a internet sempre deve ser usada com ressalva e você tem que basear todo o conhecimento que você escuta e você aprende da internet confrontando com gramáticas e com obras referenciais importantes como essas a nível básico que eu acabei de sugerir a todos vocês então muito cuidado nem tudo que está na internet é coisa de qualidade sempre então confronte esse material com as obras de referência e você não vai ter muito problema no seu aprendizado do grego então resumindo toda a ideia número 1 se possível procure um centro de excelência de ensino onde você pode aprender o grego bíblico caso isso não seja possível procure formas alternativas que você possa aprender sozinho esse conteúdo o importante é você não desistir o importante é você procurar as fontes corretas e também por último lugar aprender as línguas originais sempre com o objetivo de entender melhor a palavra de Deus e viver conforme essa palavra deixe aqui embaixo as suas dúvidas as suas sugestões críticas comentários que assim você vai enriquecer a nossa discussão por hoje é só nos vemos na semana que vem com novas dicas de aprendizado das línguas originais até lá